O que é que o Ronaldo fez com essa? Vem em frente onde tem um quadradão assim Moleque responde O que é que o Ronaldo fez com essa? O que é que o Ronaldo fez com essa? Pá, nós batemos um negócio desse nerd Ronaldo levou um bom pra night, aí mano Goiânia e as outras flintando Ronaldo foi assim, Ronaldo falou assim Não, deixa o vinodão, pega a viatura, vai na sua casa, deixa os trâneis Depois você bota no rolê, ele falou assim Não, você vai dormir em casa Ronaldo, bota no clube, bota no clube Bota no clube, bota no clube, bota no clube, bota no clube Fui lá em casa, meteu o palco Você vê, tá o palco rápido e o palco lá em Goiânia também Nós entrou Pô, nós roubamos o cabarelo em Goiânia O Ronaldo eu levei pra minha casa, deixei ele dormindo E vazei e parrou de novo Não, Ronaldo é o seguinte Você vai dormir, eu não quero dormir igual não Você fica aqui em casa, você anda pra dentro, eu deixei Ele dormiu e nós, pá, meteu o palco da cachaça Depois do outro dia vai tirar nota Aí tirei nota, aí tirei nota O Ronaldo, viagem demais, segue do Ronaldo Vê? Chegou lá no carro em Goiânia Quando você oferece uma nota de hotel De duas, os caras falaram, você só paga a nota Quanto que é a nota, sei sei, eu falei Põe um diário de quarenta, quanto cada um Eu tô no oitenta, nós me violou em toda lá, oitenta Depois vamos parar no large Falei, beleza No large é bom, vou tirar No large eu não tinha lugar Ronaldo falou assim, vinte reais cada almoço Três almoços, três chato Tá, foi Ronaldo, a metade das notas É minha, porque meu vale é meu De nada De nada Tchau 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 Tchau